O sábado será um dia de variação de nebulosidade na maior parte de Santa Catarina. No litoral e nas áreas próximas, a atuação da circulação marítima ainda favorece a ocorrência de chuva persistente, principalmente entre a madrugada e a manhã, sobretudo entre a Grande Florianópolis, o Baixo Vale do Itajaí e o litoral norte. O risco para ocorrências associadas a alagamentos e deslizamentos pontuais é baixo à moderada. O dia inicia com temperaturas amenas, ficando entre 15 e 18 graus no litoral e no Baixo Vale do Itajaí, e variando entre 9 e 15 graus nas demais regiões. Na serra, a mínima deve ser ainda mais baixa. Ao longo do dia, as máximas sobem principalmente no oeste e no litoral sul, onde chegam aos 25 e 23 graus, respectivamente. Nas demais áreas onde há maior nebulosidade, as máximas não sobem muito e variam entre 16 e 21 graus. O domingo segue sendo um dia de variação de nuvens, com temperaturas em elevação ao longo do dia. Entre o final da tarde e a noite, devido à atuação de sistemas de baixa pressão, que atuam em vários níveis da atmosfera, ajudam a provocar pancadas isoladas de chuva com trovoadas entre a tarde e a noite, principalmente no oeste e nas áreas de divisa com o Rio Grande do Sul. Nas demais regiões, há ocorrência de chuva ocasional ao longo do dia, com risco baixo para ocorrências meteorológicas. Na segunda-feira, uma frente fria avança rapidamente pelo sul do Brasil e, combinada a um sistema de baixa pressão, mantém o tempo instável e a condição para chuva com trovoadas e risco de temporais isolados, sobretudo entre o oeste, os planaltos, o Vale do Itajaí, a Grande Florianópolis e o Litoral Norte. Acompanhe as atualizações diárias dos boletins de previsão do tempo e os avisos e alertas emitidos em nosso site e mídias sociais. Da Defesa Civil de Santa Catarina, meteorologista Felipe Teodorovitz. Defesa Civil, somos todos nós!